Aí tá certo Mas não vou acender agora É se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí, mano Se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó É você, nós tá vendo Que a boca tá assim de corujão E dentro de certa adentrada Todos eles afim de pegar os irmãos Malandro, eles dão tempo E se essa paz de sujeira ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E eu quero ouvir Vou apertar Mas não vou acender agora Certo Vou apertar Mas não vou acender agora É se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí, malandro Se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí pro 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E o amor vulga desperta demais Deu molho, despego Quando os homens dali grampeia O ouro come toda hora É por isso que eu vou apertar E o amor vulga desperta demais Deu molho, despego Quando os homens dali grampeia O ouro come toda hora É por isso que eu vou apertar Sim, mas não vou acender agora Sim, eu quero ouvir Vou apertar Mas não vou acender agora Aí, malandro Vou apertar Mas não vou acender agora É se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó É, você não está vendo Que a boca tá assim de corujão E dentro de certa, adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandrar e dar um tempo Deixa essa parte sujeira e ir embora É por isso que eu vou apertar Sim, mas não vou acender agora E o baseado Vou apertar Mas não vou acender agora Sim, eu mando agora Vou apertar Mas não vou acender agora É se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Sim, se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Vou apertar Mas também não vou acender agora Sim, eu quero ouvir Vou apertar Mas não vou acender agora É se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí, malandrão Se segura, malandro Pra fazer a cabeça bem, ó Aí, tá certo Achei a vida Mais bonita que eu queria Com muito amor Bastante paz no coração Pois esta vida Deus me deu com muito unção Acredite quem quiser Só Jesus é salvação Pois esta vida Deus me deu com muito unção Acredite quem quiser Só Jesus é salvação Meu pai é quem segura Meu pai é quem segura Todo mal que nos consome Aqui na terra Destruindo a mulher e o homem O seu caminho Eu aprendi a caminhar Me dêem abundância E aí, meu irmão Só existe Jesus Cristo Que vai lhe estender a mão Você está A fama do poço Meu irmão Só existe Jesus Cristo Que vai lhe estender a mão E achei a vida mais bonita que eu queria Com muito amor, bastante paz no coração Pois esta vida Deus me deu com muito unção Acredite quem quiser, só Jesus é salvação Pois esta vida Deus me deu com muito unção Acredite quem quiser, só Jesus é salvação Meu pai é quem segura todo o mal que nos consome Aqui na terra, destruindo a mulher e o homem No seu caminho, eu aprendi a caminhar E tem abundância, sei que Jesus vai me dar É tão gostoso, ser feliz sem agonia Pedindo a Deus para todos a sua proteção Mas quem tem fé, neste santo abençoado Jamais vai ficar jogado, como lixo pelo chão Você está no fundo do poço, meu irmão Só existe Jesus Cristo que vai lhe estender a mão Você está no fundo do poço, meu irmão Só existe Jesus Cristo que vai lhe estender a mão Achei a vida Se todos os nossos irmãos fossem unidos sem guerra Jesus Cristo estaria conosco Reinando nesta linda terra Se todos os nossos irmãos fossem unidos sem guerra Jesus Cristo estaria conosco Reinando nesta linda terra Gostoso é a gente sorrir Sim, mas a paz só se faz com amor Mais triste é a gente chorar Vendo se acabar tudo o que Deus criou Gostoso é a gente sorrir Sim, mas a paz só se faz com amor Mais triste é a gente chorar Vendo se acabar tudo o que Deus criou Nem toda riqueza do mundo Ela faz parte pra Deus Pois aprenda a dividir o seu pão Assim como Cristo dividiu o seu Hoje você tem demais Amanhã você pode não ter E aquele que você mais humilhava É quem vai dar a mão a você Se todos os nossos irmãos fossem unidos sem guerra Jesus Cristo estaria conosco Reinando nesta linda terra Gostoso é a gente sorrir Sim, mas a paz só se faz com amor Mais triste é a gente chorar Vendo se acabar tudo o que Deus criou Gostoso é a gente sorrir Sim, mas a paz só se faz com amor Mais triste é a gente chorar Vendo se acabar tudo o que Deus criou Nem toda riqueza do mundo Ela faz parte pra Deus Pois aprenda a dividir o seu pão Assim como Cristo dividiu o seu Hoje você tem demais Amanhã você pode não ter E aquele que você mais humilhava É quem vai dar a mão a você Hoje você tem demais Amanhã você pode não ter E aquele que você mais humilhava É quem vai dar a mão a você Deus vendo que era bom Criou com perfeição este mundo tão lindo Depois de tudo pronto Ele abençoou satisfeito e sorrindo Só que os seres humanos Sem dois no coração destruindo assim As obras da natureza Que está sofrendo assistindo o seu fim Deus vendo que era bom Criou com perfeição este mundo tão lindo Depois de tudo pronto Ele abençoou satisfeito e sorrindo Só que os seres humanos Sem dois no coração destruindo assim As obras da natureza Que está sofrendo assistindo o seu fim Jesus nunca foi um cativo Com seus filhos nem nunca será Mas só quem comete pecados Tem que pedir a ele para perdoar Se você só plantou mal Como é que o bem quer colher? Essa resposta não sou eu quem dou, meu irmão É Deus quem dá pra você Se você só plantou mal Como é que o bem quer colher? Essa resposta não sou eu quem dou, meu irmão É Deus quem dá pra você Deus vendo que era bom Criou com perfeição este mundo tão lindo Depois de tudo pronto Ele abençoou satisfeito e sorrindo Só que os seres humanos Sem Deus no coração destruindo assim As obras da natureza Que está sofrendo assistindo o seu fim Jesus nunca foi um cativo Com seus filhos nem nunca será Mas só quem comete pecados Tem que pedir a ele para perdoar Se você só plantou mal Como é que o bem quer colher? Essa resposta não sou eu quem dou, meu irmão É Deus quem dá pra você Se você só plantou mal Como é que o bem quer colher? Essa resposta não sou eu quem dou, meu irmão É Deus quem dá pra você Você tem uma casa santa Pra morar no tempo inteiro Sem se preocupar com nada Se alimenta sem dinheiro Pois esta casa tem uma porta e uma janela É um reino abençoado Com bastante oração Bem diferente da casa em que você mora E nela tem tudo bonito Mas tá faltando a salvação Mas tá faltando a salvação Bem diferente da casa em que você mora E nela tem tudo bonito Mas tá faltando a salvação Eu vou morar com Jesus Eu vou morar com Jesus Quem me escolheu E mais ou eu te convidar É, tem muita gente Que já está morando lá Pois nesta casa Ah, eu vou morar também Porque Jesus Sempre foi um grande pastor Dá tudo para os seus filhos Sem cobrar nada a ninguém de Jesus Porque Jesus Sempre foi um grande pastor Dá tudo para os seus filhos Sem cobrar nada a ninguém E eu vou morar com Jesus Eu vou morar Foi ele quem me escolheu E mandou eu te convidar Vem comigo Eu vou morar com Jesus Eu vou morar com Jesus Foi ele quem me escolheu E mandou eu te convidar Olha aí, você tem uma casa santa Pra morar com o tempo inteiro Sem se preocupar com nada Se alimenta sem dinheiro Pois esta casa Tem uma porta e uma janela É um reino abençoado Com bastante oração É diferente Da casa em que você mora Nela tem tudo bonito Mas tá faltando a salvação Se eu vou morar com Jesus Eu vou morar com Jesus Eu vou morar com Jesus Foi ele quem me escolheu E mandou eu te convidar Vem comigo Eu vou morar, oh Jesus, eu vou morar, porque ninguém me escolheu, me mandou eu te convidar. É, tem muita gente que já está morando lá, pois nesta casa, ah, eu vou morar também. Porque Jesus sempre foi um grande pastor, dá tudo para os seus filhos, sem cobrar nada ninguém diz pra mim. Porque Jesus sempre foi um grande pastor, dá tudo para os seus filhos, sem cobrar nada ninguém diz pra mim. Sim, eu vou morar, oh Jesus, eu vou morar, pois ele tem que escolheu, me mandou eu te convidar. Sim, eu vou morar, o santo que me conduz, foi ele quem me batizou e mandou eu ganhar almas pra Jesus. Eu vou morar, oh Jesus, eu vou morar, pois ele tem que escolheu, me mandou eu te convidar. Eu vou morar, oh Jesus, eu vou morar, pois ele tem que escolheu, me mandou eu te convidar. Aleluia, eu vou morar, eu vou morar, com o Espírito Santo que me conduz, foi ele quem me batizou. O Senhor é a minha força, o meu escudo, minha redenção. O meu cântico é todo teu, como oferta viva, em teu altar. Aplaudimos o teu santo, o nome odeio, confessamos com os nossos lábios o teu poder. Magneto, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, meu viver. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, meu viver. O Senhor é a minha força, o meu escudo, minha redenção. O meu cântico é todo teu, como oferta viva, em teu altar. Aplaudimos o teu santo, o teu santo nome odeio, confessamos com os nossos lábios o teu poder. Magneto, soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece, meu viver. Tua beleza resplandece, meu viver. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, meu viver. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, meu viver. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, meu viver. Tua beleza resplandece, tua beleza resplandece, meu viver. 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 Hoje está lá no céu, desabençoando com muita alegria Estou lhe dando um conselho amigo de fé, meu irmão camarada Hoje você tem fama, mulher e dinheiro, mas não tem Jesus, isso não vale nada Hoje você tem fama, mulher e dinheiro, mas com fé do Jesus, isso não vale nada Irmão tenha fé, irmão tenha fé, escuta o conselho de paz e de luz Abra o teu coração, levante a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé, irmão tenha fé, escuta o conselho de paz e de luz Abra o teu coração, levante a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé, irmão tenha fé, escuta o conselho de paz e de luz Abra o teu coração, levante a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé, irmão tenha fé O conselho de paz e de luz Abra o teu coração, levante a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé, irmão tenha fé O conselho de paz e de luz Abra o teu coração, levante a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé, irmão tenha fé Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Assim como o Jó suportou privações, eu também vou suportar Segurando na mão do meu Deus, jamais o mal vai me alcançar Na hora de tripulações, clamando a Jesus, eu pude perceber Que tudo na vida é força, somente a palavra de Deus tem poder E se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Eu que vivia no mundo perdido, iludido, sem direção Clamei a meu Deus que é fiel lá do alto do céu e me deu a mão Até mesmo os meus inimigos que pensaram ter vencido, meu pai não deixou É por isso que hoje eu canto por todos os cantos pro meu Salvador E se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Mas se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Mas se você acreditar na palavra que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará em um rio de amor e de felicidade Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Dentro de mim havia uma igreja Fechada desde o dia em que nasci Com a porta enferrujada de pecados Mas com a chave do milagre eu abri Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, 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 finalmente eu achei o meu lugar Hoje vejo um mundo diferente do que eu via A minha vida se modificou A minha família hoje vive em harmonia Quanto tempo vive longe do Senhor Jesus, 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 desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, 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 finalmente eu achei o meu lugar Jesus, 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 finalmente eu achei o meu lugar Dentro de mim havia uma igreja Fechada desde o dia em que nasci Com a porta enferrujada de pecados Mas com a chave do milagre eu abri Jesus, 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 desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar Jesus, Jesus, finalmente eu achei o meu lugar Jesus, Jesus, desculpe o meu atraso em te encontrar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto